25 de abril de 2019, agora a gente está fazendo os vídeos em conjunto para economizar nos vídeos, né? Quem são os pescadores responsáveis por essa proeza aqui, ó por esse regaço no tanque Vamos lá, primeiramente, qual que é o seu nome, meu patrão? Leomar Leomar, de onde? São Bernardo do Campo? Rapaz, eu vou proibir a entrada de São Bernardo no Pesqueiro Varador Esse aqui é o Edson, certo? Gilson Gilson, que Edson, eu falei o Edson o dia inteiro Apelido Buiú Buiú São Bernardo do Campo E você? James James, e você? Gildasio Seu Gildasio Olha aí, deixa eu até ligar o flash aqui para melhorar aqui Olha aí o resultado da pescaia dos nossos amigos aí de São Bernardo do Campo Foi hoje, hein? Aqui mais ou menos, eu vi vocês pesando aí, quantos quilos que deu aí, rapaziada? 32, 40, 72, 80 quilos 80 quilos de peixe em 4 caboclo, hein? Olha só, bicho Os caboclo chegam aqui quietinho, de fininho E levam 80 quilos Recomendo o Varadouro, vamos voltar mais? Com certeza Valeu, rapaziada Show de bola E amanhã, lembrando aí, amanhã 1500 quilos de tilápia Sabadão, 2 toneladas de tilápia Vamos fechar a semana, se Deus quiser, com 7 toneladas de tilápia É isso aí, não somos o melhor pesqueiro, mas somos o que mais solta peixe Vem pro Varadouro Vem com o peixe